...meu amigo, eu estarei aí. Pois é, dona Halisson Valentim apareceu. O convite tá feito então, Halisson. Segunda-feira, dia 13, cê topa? Duas horas de programa, eu e você, cara a cara, discutindo a política e o futuro do povo de São Francisco do Conde. Segunda-feira, duas horas de relógio, duas horas de programa, eu e você. E não quero desculpa. Te espero. Segunda-feira, meio-dia. Joutan e Halisson Valentim.